Vamos ver qual que é a de hoje, passando uma chapinha no cabelo Oxi, mano, chapinha não é pra esticar o bagulho, pra deixar lisão? Tá fazendo um cachinho, mano, e fazendo por mechas o bagulho Quero ver como que vai ficar no final essa parada aí, hein? Cê é louco, fazendo na lateral também, bagulho aí, velho Ô, da hora essa chapinha, ó o cabelo como que fica, mano Dá uma bagunçada aí, ó Passa uma pomadinha aí, ó Ah, efeito mate na parada, né? Mandando um laquezinho, agora vem na maquiagem, velho Da hora aí, ó Tirando as olheiras, deixando a pele ali, ó Mais bonitinha, tipo pêssego o bagulho Passando um pozinho também, pra amenizar Não ficar tão artificial, parado Maluco, mangem, velho E mangem, dando mais volume aí na sobrancelha também Mandando a parada, ó, até esticou, mano Que a sobrancelha do cara vem até aqui Deixou aqui até o finalzão, mano Cê é louco, o maluco já era bonito Ainda, ó, ainda passando um batonzinho Cê é louco, sai no rolê choradeiro, hein? Ó, top, irmão